Com as bênçãos de Deus, damos início à 55ª Sessão Ordinária da 7ª Legislatura. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Aproveitando também que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e por fim a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Atendimento de direitos da criança e do adolescente. Linhas de ação da política, diretrizes da política, prazo para criação, de adaptação de órgãos, ações e responsabilidade, entidade de regime. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoas perante a lei. Solicito ao vereador-geral do atleta que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geral do atleta presente. Edimo Buffetti. Presente. Renatinho Vatanabi. Presente. Doutor Alexandre Rogério Damaral. Presente. João Bengala. Presente. Enivaldo. Presente. Coloco em discussão a ata da 54ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 54ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 31-2018, que dispõe sobre as alterações dos anexos 2 e 3, que integram a lei municipal de número 1.954-2017, que trata do plano plurianual para exercícios de 2018 a 2021 e das outras providências. Anuncio o recebimento do projeto de lei 32-2018, 33-2018, 34-2018. Anuncio também o recebimento da resposta aos requerimentos de número 218 ao 230, 232, 233 e 236. Todos estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Solicito ao secretário fazer a leitura do projeto de resolução 10-2018. Projeto de lei de resolução 10-2018, dispõe sobre alteração do regimento interno. A Câmara Municipal de Alumínio resolve. Artigo 1º. O artigo 100 da resolução 9797, regimento interno, passa a revigurar o seguinte parágrafo 5º. Artigo 100, parágrafo 5º. Efetuadas as leituras previstas nos parágrafos anteriores, uma vez, no mesmo dia, não se realizarão novamente nas sessões seguintes, sejam ordinárias, extraordinárias ou solenes. Artigo 2º. Esta é a resolução entre vigor na da sua publicação. Sala de sessões, viradão de sessão 4 de dezembro de 2018. Eduardo, delegacia, presidente. Professora Meiri Barbosa, vice-presidente. Geraldo, atleta do primeiro secretário. Justificativa. A alteração proposta tem a finalidade de tornar mais ágil a realização das sessões, especialmente quando são extraordinárias e realizadas após a sessão ordinária. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 299, barra 2018. Senhor presidente e senhores vereadores. Requeira a mesa, ouvido plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e com sinhanhata, devolta de pesar pelo falecimento da senhora Luzia Tavares de Oliveira, ocorrido no dia 18 de junho de 2018, requerendo ser dado conhecimento de família, transmitindo as nossas condenências. Sala de sessões, 18 de junho de 2018. Eduardo, delegacia, vereador. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Luzia Tavares de Oliveira. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 283, barra 2018. Senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que os moradores da rua Antônio Sampaio da Silva, no bairro de Irema, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontram acesso às residências locais. Considerando que, em tempos de seca, a grande quantidade de poeira prejudica a saúde dos moradores do local, que sofrem com doenças respiratórias, e nos tempos de chuva o acesso fica prejudicado pela grande quantidade de barro que se forma, impossibilitando até mesmo a passagem de ambulância, caso algum morador necessite. Requeira mesmo ouvir do plenário se desficiar do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. Há possibilidade de que a rua Antônio Sampaio da Silva seja assaltada? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? 2. Caso negativo, há possibilidade de que seja realizado o patrulhamento e cascalimento da rua a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores do local? Se sim, qual o prazo? Se não, por quê? Sala Sessões, 11 de maio de 2018, Edmo Feito e Vereador. Requecimento 284, barra 2018. Senhor Presidente e Senhoras Vereadoras, considerando que na rua Paula Sousa existe um ponto de ônibus urbano onde o mesmo é utilizado por jovens, crianças e trabalhadores e que o mesmo se encontra com um telhado quebrado e que uma das telhas corre o risco de cair sobre as pessoas, conforme fotos anexas, é que requeira mesmo ouvir do plenário se desficiar do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. É possível o Executivo fazer a troca das placas e telhas do referido ponto, evitando, assim, o acidente de alto risco? Caso positivo, quando? Caso negativo, por quê? Sala Sessões, 11 de junho de 2018, Edmo Feito e Valdor. Requerimento 285, barra 2018. Senhor Presidente e Senhores Vereadores, considerando que na rua Eugênio Miller, altura do número 4, existe um bueiro que está entupido com terra, mato, etc., trazidos pelas chuvas e que se encontram com as tampas soltas, trazendo riscos de quedas aos munícipes, conforme fotos anexas. É que requeira mesmo ouvir do plenário se desficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. É possível o Executivo solicitar ao Departamento competente realizar a limpeza e conselho do referido boeiro? Caso positivo, quando? Caso negativo, por quê? Sala Sessões, 11 de junho de 2018, Edmo Feito e Valdor do Vereador. Requerimento 286, barra 2018. Senhor Presidente e Senhores Vereadores, considerando que na rua, ou que a rua Antônio Sampaio da Silva, localizada no bairro do Irema, não está sendo atendida em sua totalidade pela rede de água e esgoto, considerando que pela falta de saneamento básico, os moradores acabam eliminando os dejetos provenientes de suas residências no rio Pirajibumirim, causando a poluição do rio, sendo assim necessário que se realize o prolongamento da rede de água e esgoto para que atenda a rua em sua totalidade. É que requer a mesmo do plenário se desficiado a Sabesp, solicitando o seguinte pedido de informações. Há possibilidade de realizar o prolongamento da rede de água e esgoto na rua supracitada? Se assim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 13 de junho de 2018, Edmo Feito e Valdor. Requerimento 287, barra 2018. Senhor Presidente, senhores vereadores, considerando que as condições das vias públicas do município têm sido motivo de constante reclamação por parte de munícipes, alvo também de diversos requerimentos e indicações parlamentares, pensamos que o Corpo Técnico da Prefeitura deu a proceder diariamente levantamentos no sentido de ter conhecimento acerca das condições viárias de toda a malha municipal, e uma vez constatados problemas incontinentes providem a ser conserto. Requer a mesmo vida plenária, se especializar o senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. 1. Vossa Excelência tem conhecimento de que na estrada de Zazel Ferreira do Prado, próximo ao pesqueiro, existem buracos que dificultam o trânsito, promovem insegurança, chances de acidentes e prejuízos aos condutores? 2. Vossa Excelência, tomando conhecimento deste, pode terminar o setor competente imediato conserto com reposição da malha assáltica? Se assim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 15 de junho de 2016, 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 268, barra 2018, senhor presidente, senhoras vereadores. Considerando que na rua Antônio Sampaio da Silva, bairro de Irema, há uma grande deficiência na iluminação pública, fazendo com que o local fique escuro, representando perigo aos moradores do local que por ali transitam, é que requer a mesmo vida plenária ser oficiado o senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de realizar a instalação de pontos de iluminação no local? Se assim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 14 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 289, barra 2018, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na rua Isaías Carduso Bastos, Itararé, há uma grande deficiência na iluminação pública, fazendo com que o local fique escuro, representando perigo aos moradores do local que por ali transitam, é que requer a mesmo vida plenária ser oficiado o senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de realizar a instalação de pontos de iluminação no local? Se assim, quando? Se não, por quê? Sala de Sessões, 14 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 290, barra 2018, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a Sabesp fez perfuração de pavimentação asfalto que é na rua Elio Vanderey Neto, altura do número 38, bairro Granja Modelo, e após realizou o reparo da pavimentação asfalto, que porém com o reparo foi de baixa qualidade e juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, com a grande probabilidade de evidenciar novamente o buraco, e que requer a mesma vida plenária ser oficiado a Sabesp, para que preste as seguintes informações. Qual providência pode ser tomada pela Sabesp para sanar e devido o problema? Qual o prazo para que o problema seja resolvido? Sala de Sessões, 15 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 291, barra 2018, senhor presidente, e senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfalto que é na rua Comandador Pereira e Nascio, próximo ao 91, na Vila Industrial, considerando que tal degradação ocasionou o afundamento da manta, evidenciando buracos que vêm causando transtorno nos moradores e alto risco de danos aos veículos e pedestres que por ali transitam, que requer a mesma vida plenária, seja oficiado ao senhor prefeito, para que preste as seguintes informações. Há a possibilidade de realizar os devidos reparos? Assim quando, senão por quê? Sala de Sessões, 8 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 292, barra 2018, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que essa besta fez perfuração da pavimentação asfalto que é na rua Ardelino Taraborelli, altura dos 129 e 194, Granja Modelo, e após realizou o reparo da pavimentação, porém, com um reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, com grande probabilidade de evidenciar novamente o buraco, que requer a mesma o vídeo plenário seja oficiado a Sabes para que preste as seguintes informações. Qual providência pode ser tomada pela Sabes para sanar e devidos do problema? Qual o prazo para que o problema seja resolvido? Sala de Sessões, 15 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 293, barra 2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a Sabes fez performação da pavimentação asfalto na rua Ardelino de Jesus, altura do 27, Vila Brasilina, e após realizou o reparo da pavimentação, porém, com um reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, com grande probabilidade de evidenciar novamente o buraco. É que requer a mesma o vídeo plenário que seja oficiado a Sabes para que preste as seguintes informações. Qual providência pode ser tomada pela Sabes para sanar de vez do problema? Qual o prazo para que o problema seja resolvido? Sala de Sessões, 15 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 294, barra 2018, senhor presidente e senhores vereadores. Considerando que a Sabes fez perfuração da pavimentação asfalto na rua Amodé Cerione, próximo ao número 60, bairro Brasilina, e após não realizou o reparo de forma de qualidade. Requeira a mesma o vídeo plenário seja oficiado a Sabes para que preste as seguintes informações. Um, a provisão que o reparo seja realizado. Dois, senão porque Sala de Sessões, 8 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 295, barra 2018, senhor presidente, senhores vereadores. Considerando a degradação da pavimentação asfalto na rua Cerqueira César, próximo ao 295, e 345, Vila Industrial, considerando que tal degradação ocasionou o fundamento da manta assáltica, evidenciando buracos que vêm causando transtorno aos moradores e alto risco de danos aos veículos e pedestres que por ali transita que requeram a mesma o vídeo plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, para que preste seguindo informações. Há possibilidade de realizar os devidos reparos se assim em quando, senão porque Sala de Sessões, 15 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 296, barra 2018, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que essa bese fez perfuração da pavimentação asfáltica na rua Paulo Dias em frente ao 210 e após não realizou o reparo da mesma, é que requer a mesmo do vídeo plenário que seja oficiado a essa bese para que preste seguindo informações. Há provisão para que o reparo seja realizado, senão porque Sala de Sessões, 8 de junho de 2018, Edmo Buffetti, vereador. Requerimento 297, barra 2018, senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a instalação de câmeras de segurança, monitoramento em nosso município, ajudariam a desestimular a ação de agentes delituosos, considerando que tais câmeras serviriam como medida inibitória e estabeleceriam um cento e meio de segurança em nossa cidade que requer a mesmo do vídeo plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Um, é possível instalação de câmaras de segurança, monitoramento em locais públicos, estratégicos e nas entradas e saídas da cidade? Se assim, quando, senhora, por quê? Sala, sessões 15 de junho de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 298, barra 2018, senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos pais de alunos da Escola Municipal Engenheiro de Castro Figueiroa em relação ao alto fluxo de veículos que transitam pela rua Luiz Martins, considerando que há risco de acidentes devido à locomoção de alunos na referida rua, considerando que a solução seria a transformação da via em mão única de rodagem, e aqui requer a mesmo vídeo plenário, seja oficiada ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. Um, existe algum projeto ou estudo da prefeitura visando tornar a rua Luiz Martins uma única? Se assim, quando, senhora por que? Sessões 15 de junho de 2018, doutor Alexandre Amaral, vereador. Leitura do expediente recebido de versos, anuncio o recebimento da resposta da Serim ao requerimento 257-2018, que estará disponível no portal de transparência da Câmara Municipal, solicito ao secretário que faça a leitura do ofício da Caixa Econômica Federal. Ofício número 293-2018 da Caixa Econômica Federal, região Sorocaba. A sua excelência, senhor presidente da Câmara Municipal, com cópia ao senhor prefeito municipal. Assunto, crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos a vossa excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 1 de junho de 2018 no valor de R$ 122.925,00, na conta vinculada ao contrato de repasse número 834871-2016, operação 103-4872, dígito 49. firmado com o município de alumínio, assinado em 2 de setembro de 2016, no âmbito do programa Planejamento Urbano sobre a gestão do Ministério das Cidades, que tem por objeto recapamento de ruas no município de alumínio. Respeitosamente, Célia Marisa Molinari de Mato, superintendente regional Sorocaba. Pela ordem, presidente, como você iria anunciar que não há nenhum colega escrito no tema livre, solicito que seja suprimido o intervalo regimental. Eu coloco em discussão o pedido do vereador doutor Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador doutor Alexandre, fica suprimido o intervalo regimental, nós passamos diretamente a ordem do dia, dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 3 de 2017, que dispõe sobre o manejo a poda e o corte de vegetação de porte arbórea arbustível, existente o que venha a existir no município e da outras providências, com emenda, solicita o secretário. Pela ordem do senhor presidente, solicito que seja retirado por duas sessões do projeto. Coloco em discussão o pedido do vereador Edmo em sediar por duas sessões a discussão única do projeto de lei 3 de 2017, em discussão o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Edmo, fica, portanto, adiado por duas sessões a discussão única do projeto de lei 3 de 2017, por consequência disso, as emendas de número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, também sai da ordem do dia. Discussão única do projeto de lei 17 de 2018, L, que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de alumínio e das outras providências. Solicito ao secretário, vereador-geral-atleta, que faça a leitura do projeto. Projeto de lei 17 de 2018, L, dispõe sobre a proibição de queimadas no município de alumínio e a outras providências. A Câmara do Instituto de Alumínio aprova. Artigo 1º. Fica proibido sobre qualquer forma o uso do fogo para limpeza de terrenos, preparo para plantio, incineração de lixo ou entulho ou qualquer tipo de queimada na zona rural e urbana do município de alumínio. Parágrafo 1º. Para efetiva prevenção da ocorrência de queimadas, os proprietários de terrenos que forem submetidos a processos de capinação ou limpeza ficam obrigados a retirar o material resultante do processo às suas dispensas. Artigo 2º. Os proprietários de terrenos devem mantê-los limpos, capinados, livres de material potencialmente combustível, de forma a não permitir sequer que ou trem lhe ateie fogo. Parágrafo 3º. Toda pessoa física ou jurídica que, de qualquer forma, praticar através do fogo ação lesiva ao meio ambiente, ficará sujeito a penalidades previstas nesta lei. Parágrafo 4º. Se as inflações forem cometidas por menores ou incapazes, assim consideradas pela legislação brasileira, responderão pelas penalidades de multa os pais ou responsáveis ou legais. Artigo 2º. A fiscalização e lavratura de auto-inflação e a aplicação da penalidade fica a cargo do Departamento Municipal de Meio Ambiente. Parágrafo único. A fiscalização a que se refere este artigo poderá, mediante convênio, ser efetuada por outros órgãos ou entidades de administração direta e indireta ou fundações dos Estados ou da União, bem como a participação da Polícia Militar e Ambiental. Artigo 3º. Aos infratores das disposições dessa lei serão aplicadas as seguintes penalidades. Inciso 1. Multa de R$ 250,00 mais adicional de 2 unidades fiscais do município por metro quadrado da área queimada particular. 2. Multa de R$ 600,00 mais adicional de 5 unidades fiscais do município por metro quadrado de área queimada no caso de reincidência. 3. Multa de R$ 3.000,00 mais adicional de 15 unidades fiscais do município por metro quadrado de área queimada no caso de área de proteção permanente. Parágrafo 1º. O infrator ou seu representante legal poderá recorrer junto ao Departamento Municipal do Meio Ambiente no prazo de 15 dias a contrário da data alta da infração. Parágrafo 2º. A multa não paga no prazo será escrita na delívida ativa e será executada. Artigo 4º. Respondem solidariamente as penalidades previstas e sanções administrativas na presente lei a pessoa física ou jurídica que explore comercialmente a área e os proprietários e detentores do domínio da mesma. Artigo 5º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sá as reações 5 de junho de 2018 doutor Alexandre Amaral vereador. Justificativa. O objetivo deste projeto é evitar as queimadas práticas ilegais muito utilizadas para limpeza de terrenos quintais e terrenos baldios que causa danos ao meio ambiente polui o ar e causa problemas respiratórios na população. Com as queimadas há poluição do ar causada pela fumaça e a fuligem resultante da combustão dos materiais que causam diversos problemas respiratórios na população. Há também prejuízos inestimáveis para a fauna e a flora e por isso os proprietários de terrenos devem buscar alternativas ecológicas para limpeza de seus terrenos com exemplo a utilização de mato capinado como adubo natural. Com a preocupação de melhorar a qualidade do ar e reduzir a emissão de gases de efeito estufa é que entendo que essa propositura é importante e mais uma vez conto com a aprovação de mais essa propositura. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço a suspensão de sessão por dois minutos. Coloco em discussão o pedido da suspensão por dois minutos. Em discussão os que são favoráveis permaneçam como estão os contrários queiram se levantar. Aprovado o pedido do vereador em suspender a sessão por dois minutos. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo Delegacia. Presente. Professor Ameire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta, presente. Renatinho Vatanabi. Presente. Edmo Buffetti. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Presente. João Bengala. Presente. Enivaldo. Presente. Pelo ordem, presente. Pois não, vereador. Conforme combinado, eu solicito a retirada desse projeto por duas sessões para melhorar a sessão. Coloco em discussão o pedido do vereador Alexandre Edear por duas sessões a discussão única do projeto de lei 17 de 2018 L. Em discussão o pedido. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação os que forem favoráveis. Permaneçam como estão, os contrários que querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Fica adiado por duas sessões a discussão única do projeto de lei 17 de 2018 L. Discussão única da moção de número 9 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da mesma. Moção 9, barra 2018. Aplausos à Companhia Brasileira de Alumínio pelo seu aniversário de 63 anos. Excelentei o senhor presidente e os senhores vereadores. No dia 4 de junho de 2018, a Companhia Brasileira de Alumínio completou 63 anos de uma história de sucesso marcada pelo pioneirismo, inovações tecnológicas e responsabilidade socioambiental. A empresa, que deu um sonho e se tornou realidade por mérito, garra e ideais das famílias Pereira Inácio e Hermílio de Moraes e companhia, é hoje referência nacional e internacional, estando posicionada dentro das maiores empresas mundiais do setor, sendo considerada a maior planta do mundo a operar no mesmo local, desde o processamento da bauxita até a fabricação de produtos, como lingotes, tarugos, argalhões, placas, bobinas, chapas, folhas, perfis, telhas e cabos. Ao completar 63 anos de existência, receba a Companhia Brasileira de Alumínio, seus dirigentes, gestores, colaboradores e parceiros, os comprimentos e reconhecimento dessa Casa de Leis, que roga a Deus que continue a empresa e a Companhia Brasileira de Alumínio, obtendo êxito e expandindo as divisas do nome da cidade de alumínio. Parabéns, Companhia Brasileira de Alumínio, diante do exposto, manifestamos moção de aplauso à Companhia Brasileira de Alumínio pelo 63º aniversário. Fica a moção à disposição dos senhores vereadores que acharem por bem coassinar o documento no intuito de enobrecer essa singela homenagem emprestada à Companhia Brasileira de Alumínio. Sala das Assessões, Plenário Vereador Orlando Silva, 5 de junho de 2018, Dr. Alexandre Rogério Damaral, Vereador, Geraldo Atleta Vereador, Enivaldo Vereador. Coloco em discussão a moção. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprova. Geraldo Atleta, aprova. Edmo Buffetti. Aprova. Renatinho Vatanabi. Aprova. Alexandre Amaral. Aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. Moção 9, aprovada por 8 votos. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão, a discussão única do projeto de lei 13, 2017L, a discussão única do projeto de lei 3, 2018L, e a discussão única do projeto de resolução 10, 2018. A primeira discussão também do projeto de lei 31, 2018, e a primeira discussão do recebimento do projeto de lei 32, 2018, discussão única do projeto de lei 33, 2018, e discussão única do projeto de lei 34, 2018. Nada mais havendo tratado na presente sessão, dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.